Boa tarde a todos, queria agradecer a presença de todos nesse momento democrático, nessa festa aqui hoje, para recebermos com muita honra o governador do nosso estado, a dona Ana Sozia, é com muito orgulho que nós recebemos hoje em nossa cidade o governador e nós estamos aqui hoje pedindo o apoio de vocês, a nossa candidatura, o governador está aqui hoje para confirmar e reafirmar o apoio a nossa candidatura, o apoio e a parceria que a prefeitura de Molevade terá a partir do ano que vem com o governo do estado, o governo do estado nós estamos hoje aqui com o governador, o maior gestor público do Brasil está presente em João Molevade, o melhor governador do Brasil e nós temos orgulho de receber o governador nos dando apoio, nos dando esse apoio não só na campanha eleitoral, mas durante todo nosso mandato, queremos que vocês levem essa corrente, levem esse apoio para todas João Molevade, porque nós vamos receber as eleições com paz, com democracia e é assim que se faz a política, por isso, vamos votar no 45 até a vitória, muito obrigado! E é com muita alegria que agora nós vamos ouvir as palavras do melhor governador do Brasil, vamos ouvir as palavras do governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia! 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 Muito obrigado! E a primeira palavra é de muito obrigado a essa João Molevade que vendeu 70% dos votos na direção e na casinha dos votos. E agora eu tenho certeza que, essa mesma Molevade vai dar ao nosso teófalo mais de 60% dos votos, mais de 60% das votos principais. E a sua eleição o meu caro teófalo significa João Molevade seguindo do desenvolvimento, João Molevade na prosperidade e ao desenvolvimento da sociedade, O que nós queremos? Estou aqui como governador do estado para dizer no nosso âmbito do grupo político que claramente o seu apoio ao trabalho em Molevade. Quero dar a minha palavra também ao seu vice, doutor Raíl, para nosso amigo. Presidente, boa sorte. Para nossa zinha, para nossa zinha. O professor é o amigo, mexeu com ele, mexeu com o amigo. O professor é o meu amigo, mexeu com ele, mexeu com o amigo. O professor é o meu amigo, mexeu com ele, mexeu com o amigo.